1, 2, 3, já! 1, 2, 3, já! Bom, agora eu sei se você... 1, 2, 3, e... Ah não, eu tô mostrando a unha! Vai, Gabi, vem sem o sofá, Gabi! Vamos pegar, vamos pegar! Ai, Gabi... Pelo menos sobrou a sua bola! Ainda bem que sobrou! Língua, vai, Gabião! Eu vi o rosto único aí de você ganhando o segredo!